O que é isso? O que é isso? O que é isso? Ai que se senta? Nesse nunca ele. Viu? Você sabe se sentar as duas minhas atras? Não, não, não. Que isso? Eu vim para. é já é não é eu eu Donde? O que vamos a fazer? Não, mas é que? Vamos sair daqui. Ficou. 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 Estou um bom para? A CIDADE NO BRASIL 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 A CIDADE NO BRASIL